Boa noite tio Chico, boa noite pessoal do chat da live do tio Chico. Então tio Chico, tenho uma dúvida, eu tenho atualmente uma CB500X em 2019, eu estava pensando em trocá-la por uma MT07, meu trajeto para o trabalho é muito pequeno, ele roda em média 14km por dia, e pensei em trocar a 500X por uma MT07, porque o custo vai aumentar, mas não entanto, porque a quilometragem é menor. Eu queria saber sua opinião tio Chico. Eu não faria isso, de verdade. Você não falou qual o ano da sua CB500X, tá? Você não falou um ano. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei que ano que você tem. Se você tiver uma CB500X 2015, uma CB500X 2015, 2016, até 2018, aí beleza, aí você vai, tá? Até 2018, 2019, beleza, pega a MT07, você vai ver que é uma moto mais potente, mas a CB500X é mais multifuncional do que a MT07. Inclusive dá para levar garupa, MT07 não dá, é horrível, tá? Mas a MT07 é muito mais potente. Mas se você tiver uma CB500X a partir de 2020 para cá, eu não recomendo essa troca. Eu não faria isso. De 2020 já teve o primeiro facelift, que ela ficou ótima, ótima, tá? Uma moto realmente múltipla, coringa, você roda na cidade com a economia, você viaja com a economia e dá para levar garupa, dá para viajar muito bem. MT07 não é boa para viagem, é a minha opinião, já tive uma, não é boa para viajar, tá? Você não tem lugar para botar bagagem, levar garupa é horrível. Então é uma moto que tem gente que não vai concordar, mas dane-se, eu já tive, a minha opinião é essa e a minha função não é agradar os outros, é dar a minha opinião. E aí cada um tira a sua. Então eu não faria isso se você tem uma CB500X a partir de 2020. Se você tiver uma 2022, piorou, aí que eu não recomendo mesmo, porque está ótima a 2022. Está com roda 19 na frente, a moto está espetacular. Então eu não faria essa troca, tá? Eu ficaria com a CB500X, se você tiver a partir de 2020. Se você tiver a partir de 2019 para baixo, aí beleza, você troca, mas você vai sentir falta de uma praticidade maior na viagem, para levar garupa, para botar bagagem. MT-07 é uma boa moto, mas é uma moto de curtição, velho. Não é aquela moto para o batidão, sabe? Não é uma moto para você viajar, para você botar bagagem, para você botar garupa. Não é, velho. É uma moto mais para você fazer rolezinho e rodar na cidade. É boa, tipo, você se deslocar, é incrivelmente econômica, é leve, é fácil de manusear no trânsito. Mas é isso, é aquela moto para você rodar na cidade e fazer o rolezinho no final de semana. Não dá para você fazer uma viagem longa, que dá, dá. Qualquer moto dá. Mas eu estou falando com toda a comodidade de uma CB500X e de uma moto que você coloca vários acessórios, que ela fica realmente muito mais confortável e interessante para a viagem, tá? Essa é a minha dica. Um beijo. Um beijo.